Calo, calo! Calo, calo! Os da Itatiaja Apostos, o Claudio Rezende, e para atualizar toda a massa atleticana, o Atlético vai fechar esta 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, 8 horas da noite, contra o Bahia, em Salvador, na Arena Fontenor. Boa noite! Boa noite, Bruno Azevedo, amigos da turma do Bate-Bola. E em relação a isso, o treinamento de hoje, que acompanhamos na Cidade do Galo, jogadores nem foram para campo, fizeram apenas academia, os jogadores de linha. Os goleiros foram para o campo e fizeram trabalho específico, todo mundo sabe que goleiro tem atividade diferente dos jogadores de linha. E por conta disso, tem os treinamentos de sábado, amanhã cedo, domingo também pela manhã, e aí domingo já começa a concentração, porque à noite o Atlético viaja no voo das 9h25 da noite, voo da Azul direto para Salvador, já no domingo à noite, chegada por volta de 11h na capital baiana, e aí joga na segunda-feira, 8h da noite, e retorna na terça-feira cedo para Belo Horizonte. A notícia é que foi manchete da turma do Bate-Bola. Fábio Santos está vetado o lateral esquerdo do Atlético com uma entorce no tornozelo esquerdo. Não joga contra o Bahia. E há uma preocupação para a sequência também. Quanto tempo vai ficar fora o Fábio Santos? O Atlético até tem uma vantagem que não tem jogo no meio da próxima semana, que aí é a Copa do Brasil. O Atlético joga segunda próxima e só na outra segunda-feira também fecha a rodada seguinte contra o Internacional em Belo Horizonte. Mas esse jogo contra o Inter, o Fábio Santos também corre risco de ficar fora. Até por conta de ser uma lesão complicada no tornozelo, essa entorce. E quem vai ser o substituto do Fábio Santos? Tentamos arrancar do Thiago Largue na entrevista, mas o Thiago Largue hoje, ele foi muito político, ele escorregou em todas. Não quis dar pista nenhuma sobre o time do Atlético. O substituto imediato do Fábio Santos seria o Carlos Gabriel. Dezenove anos, o apelidado de Huck lá no Atlético, né? Ele entrou, fez a estreia profissional dele quarta-feira contra o Paraná Clube, exatamente quando o Fábio Santos saiu no segundo tempo. Mas tem uma outra opção. Se não quiser ir com o garoto, o Carlos Gabriel, até porque já utilizou também o Juninho, o Thiago Largue. O Carlos Gabriel jogou agora, mas o Juninho também, no jogo contra o América, no clássico, não tinha o Fábio Santos, ele foi de Juninho. E aí seria o Juninho improvisado. Como é um jogo fora de casa, eu deixo essa dúvida no ar, porque o técnico não confirmou também. Na defesa, o Gabriel está recuperado da gripe. A gente viu hoje o Gabriel treinando na academia normalmente. Mas o Thiago Largue também não cravou o retorno do Gabriel. Eu até esperava que ele cravasse, Léo Figueiredo, porque o Gabriel até então, mesmo com críticas da torcida, ele era o considerado titular do Atlético e não jogou por conta de uma gripe, para formar a dupla com o Léo Silva. O Léo Silva está garantido. O companheiro fica nessa dúvida. Vai manter o Maidana, que jogou no meio de semana, ou volta o Gabriel? Pela teoria, volta o Gabriel. Porque era o titular e só não jogou por conta de uma gripe. Mas o técnico Thiago Largue não cravou nem a lateral esquerda, nem a zaga. O que faria Léo Figueiredo? O que você acha que o Thiago Largue vai fazer, Léo? Eu, se estivesse no lugar do Thiago Largue, eu teria dúvidas também, viu, Cláudio Rezende? Não é tão simples optar por um novo lateral esquerdo, no caso do Carlos Gabriel, não colocar o Juninho. O Juninho que está num momento ruim, por causa da falha lá contra o Palmeiras, mas é um jogo fora de casa. É um jogo que o Atlético vai precisar se defender. O Bahia não é um grande time do Campeonato Brasileiro, mas não é um time ruim. É um time melhor do que tem o Paraná. O Atlético vai ser atacado, o Bahia jogando em casa sempre dá trabalho. E, teoricamente, jogando com o Juninho ali, que é zagueiro, pelo lado esquerdo, o Atlético estaria mais preservado, mais protegido na lateral. Só que tem um outro lado. Ele já deu uma oportunidade para o menino contra o Paraná. E o Carlos Gabriel tem 19 anos, mas se não tivesse qualidade, não estaria treinando com os profissionais do Atlético. Uma hora tem que entrar. Se essa hora não é quando o titular se machuca e você o reserve imediato, que moral que você dá para o menino na sequência também. O menino está lá todos os dias treinando. Com certeza não torce para o Fábio Santos se machucar, mas sabe que numa situação dessa, numa suspensão e tudo, que vai ter uma chance de jogar. Aí não joga. E quantas vezes a gente recebe e-mails aqui, nas redes sociais, cobranças dos torcedores, não só do Atlético, mas, ah, tem que pôr gente da base. Não revela ninguém. Aí se o Largue põe o Carlos Gabriel lá contra o Bahia, o Carlos Gabriel ainda pode estar inseguro e isso é normal. Tem crítica. Por que não pôs o Juninho? É experiente. Então, não é uma decisão fácil. Eu, sinceramente, darei moral para o garoto. Por mais que acho que ficaria protegido com o Juninho, o Atlético pode ganhar um lateral. O menino vai bem, ganha uma opção para se não jogar o Fábio Santos. E na outra, o Maidana não me passou segurança o suficiente para tomar a vaga do Gabriel. Por mais que o Gabriel esteja se esforçando muito para sair do time. Mas acho que do lado do Léo Silva, o Gabriel pode jogar melhor. E outra coisa, não é fogueira nenhuma, Léo Figueiredo. Você jogar longe da sua torcida, contra o Bahia, em Salvador, na Arena Fontenova que a gente conhece, foi o Estádio Copa do Mundo, não tem aquela pressão, não tem nada. Se tem uma hora para o cara entrar, é nessa que você diz? Da lesão do seu titular imediato e longe da torcida. Concordo plenamente. O Cláudio Rezende, que sempre, todos os anos vai a nova fonte nova, a gente conversava disso até antes, né Cláudio? É quase um campo neutro. Por mais que a torcida do Bahia faça barulho e tudo, é diferente da Independência. Exatamente. Diferente do Barradão. Eu daria chance para o Carlos Gabriel. O Carlos Gabriel tem 19 anos e é bom a gente lembrar que o Emerson, que é o outro lateral do Atlético, que está na seleção sub-20, tem 19 anos também. Eu também colocaria ele no lugar do Patrick. que você não me perguntou, senão eu estou emendando, tá? Eu colocaria o Emerson no lugar do Patrick. É uma pergunta que a gente sempre ouve aí também, mas essa acho que não vai ser a alteração do técnico Thiago Lague, não, ele segue com o Patrick. Sobre o Maidana e o Gabriel, com o Maidana, o Galo ganha 15 centímetros, porque ele tem 1,96 e o Gabriel 1,81. E isso aí pode, não sei se é uma ideia, mas aumenta a zaga, já que o Léo Silva também é grandão, e seriam dois mais altos na defesa. Mas o Gabriel, se eu tivesse que arriscar, ele volta para o time. E no meio campo, o Galdezani e o Luan estão de volta, ficam à disposição. O Galdezani, eu não tenho muita dúvida não, joga o Galdezani. Até porque o Thiago Lague gostou do esquema contra o Palmeiras, com o Zé Welleson, o Galdezani e o Elias. Segundo o Thiago Lague, volante é o Zé Welleson. Os outros, ele trata como meia. O Galdezani e o Elias, que a gente chama de volante, ele chama de meias. Ele falou que não são volantes, a gente tem que mudar o nome. São meias. Então, eu acredito que o Galdezani vai confirmar. Agora, o Luan, ele não cravou o retorno do Luan. E aí fica uma dúvida, porque o Terence agradou também. Vai voltar o Luan ou manter o Terence? Eu ainda acho que o Luan... Ele está saindo todo jogo, né? Mas, possivelmente, ele começa o jogo e, no segundo tempo, aí fica uma... O Thiago Lague tira. Uma ideia, porque ele vem saindo constantemente o Luan. E lá o Tchará com o Ricardo Oliveira, aí não tem muita dúvida. O Thiago Lague confirmou que, se estiver bem, e vai esperar aí no fim de semana, o Cazares e o Natan serão relacionados. O Cazares não foi vendido. Está aí. Não tem motivo agora para não ser relacionado mais. Ele pode ficar com uma opção no banco. E o Natan apareceu no bid. Vamos esperar aí até os treinos de amanhã e domingo para a definição do Lague. Por falar nisso, o Galo treina amanhã e domingo. Esses dois treinos serão fechados à imprensa. Vai ter um reencontro do Galo com o Enderson Moreira. O Enderson Moreira, que era técnico do América, e até agora, para a torcida do Galo, é só alegria. Foram quatro jogos, quatro vitórias do Atlético sobre o Enderson Moreira na época do América. Agora ele pode manter essa média, já que ele mudou de time. Agora ele pode manter essa média. É, porque o América perdeu todos os jogos do ano para o Atlético até agora, inclusive no Campeonato Brasileiro. E na Arena Fontenova, vocês citavam aí, o Galo jogou duas vezes por lá. Em 2017, ano passado, foi 2x2. Um jogo que o Robinho fez um golaço, inclusive no passo do Luan. Foi 2x2 no retorno do Brasileiro. E o outro jogo foi em 2014. Logo quando a Arena Fontenova foi reconstruída para a Copa do Mundo, o Atlético estava vencendo o jogo. E o Thiago, que hoje é do Bahia, falhou. Era zagueiro do Galo, falhou no finalzinho. O Galo empatou os dois jogos, teve por lá na Arena Fontenova. 2015, 2016, o Bahia estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu falava aí do Fábio Santos, o Adilson está no DM ainda, do Departamento Médico, e o Edinho também. Os dois sem previsão de retorno. Um provável Atlético, então, para o torcedor que está imaginando aí. É o Vitor, o Patrick, o Léo Silva, o Gabriel, fica a dúvida com o Maidana, mas deve voltar o Gabriel. E o Carlos Gabriel, o Hulk, na esquerda. Tem o Juninho com opção. Zé Welleson, Galdezan e o Elias, Luan, Tchará e Ricardo Oliveira. É um time parecido com o que jogou com o Palmeiras. E foi a melhor atuação do Galo, né? Mesmo tendo perdido, lá em São Paulo, jogou melhor que a vitória diante do Paraná Clube, principalmente setor e meio campo. E o Atlético, portanto, tentando vencer esse jogo aí contra o Bahia para... Porque a rodada foi boa, Bruno Zé Vida. A última rodada agora, o Flamengo empatou. O São Paulo perdeu. O Cruzeiro, que estava à frente do Atlético, perdeu também. O Galo pulou para terceiro. A última rodada foi interessante para o Galo, porque ele jogou em casa, venceu, e os líderes não conseguiram distanciar tanto na tabela de classificação do campeonato. O Léo Figueiredo foi o nosso comentarista quarta-feira para Atlético 2, Paraná Zero, na jornada esportiva aqui da Itatiaia. E nas gravações, nos programas seguintes, você, Léo, usou a seguinte expressão. O resultado foi ótimo, mas o futebol apresentado ficou aquém do ideal. Tomara que venha, então, na segunda-feira à noite em Salvador, o futebol de São Paulo contra o Palmeiras e o resultado contra o Paraná. É mais ou menos isso? É, eu acho que essa evolução vai começar a acontecer, Bruno. Eu espero que o Atlético jogue melhor do que foi contra o Paraná, até mesmo pelos retornos aí que o Claudio Rezende falou, principalmente o do Luan, no meio-campo, que dá mais liga, no lugar frio do Tomás Andrade, que não foi bem contra o Paraná. E acho que com o passar dos jogos, o Tchará vai desenvolver, o Terence pode desenvolver mais. E eu espero que o Ricardo Oliveira desenvolva um pouco também, né? Porque eu concordo que o time não tem criado muito, mas eu discordo muito daquela expressão de que o centroavante está mal porque o time não cria. Aí fica muito fácil, né, cara? Ficar lá só para empurrar a bola para o gol, você tem que abrir espaço, você tem que criar jogadas. E o Ricardo Oliveira sabe jogar, mas ele está devendo há algum tempo. Tá certo. E o Ricardo Oliveira, que vive aí uma situação, ele não está no melhor da forma dele, de fazer gols, mas ele se cuida muito bem e sempre está jogando, né? Não é um jogador de ficar fora. Isso a gente tem que ressaltar do Ricardo Oliveira. Atenção, participa...